As duas Coreias sentaram-se à mesa para discutir uma eventual reabertura do complexo industrial de Kaesong. As instalações foram fechadas pelo governo da Coreia do Norte durante a última crise diplomática. Este parque industrial fica no território norte-coreano, a poucos quilómetros da fronteira, e ao mesmo tempo uma fonte de devisas para o norte e um poço de mão de obra barata para o sul. É um complexo onde são feitos produtos para 130 empresas sul-coreanas. Ainda não avaliámos a situação no local. Vamos verificar e depois apresentar as nossas propostas. O complexo de Kaesong, que dava trabalho a mais de 50 mil norte-coreanos, era administrado conjuntamente pelas duas Coreias e era um raro exemplo de colaboração entre o norte e o sul. O parque industrial foi fechado em meados de abril no meio de uma crise diplomática gerada pelos testes nucleares de Pyongyang em fevereiro. O parque industrial foi fechado para a gente para a gente ser fechado. O parque industrial foi fechado em meados de abril no meio de uma crise climática.